Beleza? Hoje estamos aqui na Gruta Burrinho, a padroeira aqui da Gruta Burrinho é Nossa Senhora de Lourdes, a devota a Nossa Senhora de Lourdes aqui, a padroeira. Hoje estamos aqui na Gruta Burrinho, aqui onde se celebra os cultos e todo dia 8 de dezembro tem Romarim aqui, a devota a Nossa Senhora de Lourdes. Aqui é celebrada toda a Romaria, todo dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro aqui é todas as comunidades, cidades vizinhas, vem aqui fazer as suas orações, suas promessas, vem aqui rezar e pedir o alcance, os seus alcances, o que eles pediram, as graças, o que pedia as graças que foi alcançada. Aqui é conhecida a Gruta Burrinho. Aí aqui nós vamos conhecer onde que é, um lugar super lindo, aí aqui tem o lugar para almoço, sombras diversas, massas aqui. Uma visagem maravilhosa, tudo sobre a natureza aqui. Tem uma cascata já, é direto essa cascata, só quando é mesmo muito seca, que não tem nada, você não é uma água direta. Aqui é a imagem de Nossa Senhora, como eu já falei, a derrota da Nossa Senhora. Aqui é a água dele. Aqui é a água dele. E aqui o Padre, o Padre, como na Grão Maria, os Pelegrinos chegam aqui, já era nascido, já era água aqui, já era batizada aqui mesmo, já saí com água dentro, entendeu? E aqui durante a Grão Maria, aqui tem bastante buraquinho, e aqui os passarinhos fazem as linhas direto, aqui é até bonito, porque quando nós estamos durante a região aqui, os passarinhos fazem a presente. É a própria natureza, só de volta. Daí eu convido vocês a todo oito de dicembro aí, quem quiser comparecer na Grão Maria de Nossa Senhora do Rio, aqui na Grão Taborim, todos os dias oito de dezembro tem a Grão Maria. Beleza, caralhinha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mais um lugar para vocês conhecerem aqui da Gruta Borim, que é de Badi Canabala, e um grande fruto. Beleza? Até a próxima. Obrigado pela apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí